Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAL, declarou nesta segunda-feira, primeiro, que a discussão sobre o projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio foi mal conduzida. Após a aprovação do requerimento de urgência pelos deputados e a repercussão negativa, Lira anunciou a formação de uma comissão para tratar do assunto. Lira afirmou. Não teria a Câmara votado de forma simbólica e unânime se fosse para tratar de aborto. Isso foi uma pauta mal conduzida com relação às versões que saem, principalmente às versões publicadas. O projeto, de autoria do deputado Sostenes Cavalcante, PLSP, propõe mudanças no Código Penal, estabelecendo que o aborto, mesmo em casos de viabilidade fetal e resultante disso, não será permitido. Na discussão, estava em pauta se o método já previsto em lei, chamado assistolia, utilizado para abortos após a semana 22, seria referendado diante de uma decisão do STF e do CFM, explicou Lira. A assistolia fetal envolve injetar substâncias como cloreto de potássio no feto para causar um ataque cardíaco. A discussão no Congresso ocorre após a suspensão pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, de uma norma do CFM. Lira defendeu o papel do Congresso Nacional. Se o Congresso da República, Senado e Câmara não puderem discutir o que se discute nos Conselhos Federais ou no STF, eu não sei para que serve o Congresso Nacional. A Suprema Corte americana acabou de soltar uma decisão que favorece muito o Donald Trump. Mas deixa eu explicar. A justiça inferior dos Estados Unidos estava tentando criminalizar o Donald Trump, até mesmo prendê-lo, julgá-lo e condená-lo, devido ao 6 de janeiro, que é o nosso 8 de janeiro aqui no Brasil. É impressionante a similaridade dos eventos da política nesses dois países. Parece que o Brasil é o delay de um ano e meio de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, poucos meses antes das eleições, a Suprema Corte americana tomou uma decisão que acaba de vez com a possibilidade de prender ou condenar Donald Trump na tentativa de responsabilizá-lo pelos atos do 6 de janeiro. A mesma coisa acontece aqui com a justiça, inquéritos, a imprensa tentando responsabilizar o Bolsonaro pelos atos do 8 de janeiro, sendo que ele não tinha nada a ver, nem sequer estava no cargo e estava fora do Brasil. Esse ia ser o golpe mais absurdo da história dos golpes mundiais. Mas a Suprema Corte americana acabou de decidir isso aqui. A Suprema Corte dos Estados Unidos decide que Trump pode ter imunidade parcial. Decisão deve atrasar os processos que Trump responde na justiça. Juízes entenderam pela primeira vez que o ex-presidente tem direito à imunidade em atos oficiais, mas não em casos não oficiais. O que isso quer dizer? É a tal imunidade parlamentar. Donald Trump não poderá, isso foi um voto 6 a 3, não poderá ser condenado, julgado, perseguido pela justiça inferior. Nos Estados Unidos o problema lá não é a Suprema Corte, é a justiça inferior. No Brasil o problema é a justiça de cabo a rabo. Praticamente 80% da justiça brasileira está doutrinada e são avatares ideológicos. Ou amigos do crime. E aí eles deram a possibilidade do Donald Trump alegar imunidade. Imunidade. Então ele não pode ser condenado mais e era mais uma tentativa de impedir que ele candidatasse. Decidiu nessa segunda-feira que o ex-presidente dos Estados Unidos tem o direito a receber imunidade parcial nos processos em que ele responde na justiça norte-americana. A decisão, vista como uma vitória para Trump, deve atrasar os julgamentos dos processos que ele responde na justiça. O ex-presidente é candidato às eleições do país, que acontece em 5 de novembro. A decisão não concede imunidade automática para Trump, mas aponta que ex-presidente dos Estados Unidos tem direito a pedi-la. Com isso, o caso deve voltar a tribunais de segunda instância que terão que julgar se Trump é imune em cada um dos três processos. Ou seja, atrasa todo o processo. Mas é aí que deixa eu explicar. Por atrasar, as eleições são agora em novembro. Como vai atrasar todos os processos? Ou seja, vai estender por meses e meses? Caso o Bolsonaro ou o Donald Trump ganhe, e ele vai ganhar, eles teriam que fazer um... Cara, eu não vou nem falar a palavra aqui, porque senão derruba a gente, né? Mas teriam que fazer uma manipulação esquizofrênica para ele não ganhar. Se o presidente está no cargo, ele não pode ser preso nem condenado por nada. Então, automaticamente, por atrasar esses processos, o Donald Trump vai concorrer, vai ganhar, vai assumir a posição de presidente, e a partir desse momento, todos esses processos teriam que ser pausados, suspensos, até que ele saia do cargo, que serão oito anos, né? Agora, certamente, ninguém nunca mais vai votar na esquerda nos Estados Unidos depois desses quatro anos de Biden que destruiu a economia brasileira e deixou a imigração entrar como nunca antes na história. E aí, essa é uma notícia que basicamente coloca Trump definitivamente na corrida presidencial. Eles iam tentar, de todas as formas, usar esses julgamentos para segurar o Donald Trump, para colocar ele como impedido de concorrer. Agora, não dá mais. Por seis votos contra as três, os juízes disseram pela primeira vez que o ex-presidente tem imunidade absoluta de acusação pelos seus atos oficiais e nenhuma imunidade por atos não oficiais. Mas, em vez de fazerem eles próprios, os juízes ordenaram aos tribunais anteriores que descobrissem precisamente como aplicar a decisão ao caso de Trump. Em sua própria rede social, a Trump celebrou a decisão da Suprema Corte, a qual classificou de uma grande vitória para a nossa Constituição e a democracia. Basicamente, o que a Suprema Corte fez foi ler a Constituição e falar olha, é o que está na Constituição. Diferente do que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os ministros do STF leem a Constituição. É, é o jeito que eu entendi, esquece o que está escrito ali. O que eu entendi é a lei, eu sou a lei, se você achar ruim você está preso. Mais ou menos o que acontece nas ditaduras pelo mundo. E é uma decisão impressionante. Mais uma vez, o sistema está entendendo que não tem como mais segurar Biden na presidência. Está destruindo o país e abrindo as portas para o retorno do Trump. E aí, quando o Trump voltar, ele que agora tem um relacionamento muito próximo com Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro e a direita brasileira, o Donald Trump vai voltar os olhos para a ditadura do judiciário que está acontecendo no Brasil e eu te garanto que a vida desses protoditadores que sentam ali com suas togas, eles vão sofrer bastante. Vão sofrer muito, com certeza terão vistos suspensos, não entrarão nos Estados Unidos, seus investimentos lá serão apreendidos, esse tipo de coisa que se faz com um ditador. Assim como narcotraficantes que têm dinheiro nos Estados Unidos e perdem todo o dinheiro, vai acontecer com ditadores também aqui no Brasil. É uma notícia muito boa que afeta, inclusive, a nossa vida. Sigamos em frente, tem uma luz no fim do túnel e a gente vai virar esse jogo. Um abraço.